Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão envolvendo funções. Seja uma função f de domínio e contradomínio real, se o conjunto imagem de f é também o conjunto de todos os números reais, ou seja, ele está falando que a imagem é igual ao contradomínio, tá ok? Dentre as seguintes funções, a que poderia ser essa função f citada é qual? Então, a gente vai analisar cada uma dessas funções descritas aqui. Então, vamos começar analisando o gráfico para a gente entender e ver o conjunto imagem de cada uma. A função x², ela tem essa carinha aqui, eixo x, eixo y. O seu conjunto imagem é o conjunto de todos os números reais não negativos. Então, o zero e mais os positivos. Então, aqui a imagem são os reais não negativos. O que a gente olha? Aqui ele quer que o conjunto imagem seja todos os números reais. Então, a letra a a gente já descarta. Se a gente olhar na letra b, a gente tem a função exponencial x, y. 2 elevado a x, certo? Ela passa aqui no 1. A função crescente. O que a gente observa do seu conjunto imagem? Que aqui eu também tenho o conjunto imagem, números que são só positivos aqui no caso. Então, a gente tem o conjunto imagem igual aos reais positivos. Logo, também eu não tenho todos os números reais como conjunto imagem. Na letra c, a função módulo de x. Vamos desenhar o gráfico aqui da função módulo de x. Então, a função módulo de x tem essa carinha, o conjunto imagem aqui, todos os números reais não negativos. E a letra d, que provavelmente é a nossa resposta certa, né? A função log de x. Se a gente olhar o conjunto imagem, ela vai do menos infinito no mais infinito. Então, o conjunto imagem é o conjunto dos números reais. Só que, olha só, a forma como a função foi definida não faz com que a função log de x seja a resposta correta. Por quê? Porque a função log de x, ela só existe se o nosso x, o nosso domínio, ele for um número positivo. Então, a gente tem que colocar uma observação aqui para que essa alternativa d seja a alternativa correta, tá? Então, para ficar certo, a gente tem que ter o domínio aqui, conjunto dos números reais positivos, beleza? Aí, fazendo essa ressalva, nós temos a letra d como correta, tá certo? Mas da forma como a questão foi construída, ela não tem gabarito correto. Aí, a gente fazendo essa observação, colocando o nosso domínio restrito aqui para que a função log de x exista, aí sim a gente consegue satisfazer a condição do exercício. Beleza? É isso, eu te vejo na próxima. Até lá!